Olá, meus amigos e minhas amigas, sou Otávio César e aqui na Livraria Entre Livros, com imagens de Ribamar Borges, o Sarau 16 vai conversar agora com uma pessoa muito querida, temos grande estima, que é o professor José Maria Vasconcelos, que já andou por aqui conversando sobre um livro que ele fez que é definitivo, maravilhoso, Os Escorregões no Português. E hoje nós vamos falar sobre a nossa língua, sobre outras línguas, vamos linguajar aqui um pouquinho. Professor, nasceu aonde? Eu até me envergonho de dizer, eu sou cearense de Sobral, porque eu vim para o Piauí nos braços de minha mãe. Então, lá do Ceará eu só herdei praticamente a minha formação no seminário dos Capuchinhos, a 10 quilômetros de Fortaleza, Messejana. 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 Sim. E esta formação de seminário, eu entrei com 12 anos, na época podia entrar, podia se internar, eu fui mais por causa de meus pais, muito cedo. E eu fui com 12 anos, saí com quase 20. Nesse período aí, eu nunca peguei na mão de uma mulher. Já pensou? Só de padre. Do seminário, lá de Messejana, 10 quilômetros de Fortaleza, eu fui fazer o noviciado, na Serra de Baturité, na cidade de Guaramiranga. Sim. Eu tinha, inclusive, um colega de seminário muito famoso, o Belchior. Ah, o Belchior. O Belchior foi colega meu de seminário. Pois é. Aqui em Teresina, nós tivemos aqui um sacerdote muito famoso, escritor, Frei Arminio, também era de minha turma. Mas o resto caiu fora. Certo. Eu saí em Filosofia. E mais eu saí do seminário, já fui para o vestibular, na área de Letras. Passei em segundo lugar. Certo. Segundo eu fui primeiro. Aham. E aí, já botando o pé na escola e lecionando. No primeiro ano de faculdade, comecei pelo antigo Leão XIII, depois escolas públicas, cursinhos, botei o pé no ensino médio, desse jeito. Certo. E fui para o Diocesano, trabalhei sete anos, para mim, em todas as escolas, inclusive a minha escola, o Colégio Éden. Eu não tive alunos que me deram tanta alegria, tanta satisfação, ainda hoje, os ex-alunos, entendeu? Foi o Diocesano. O Diocesano. O Diocesano marcou muito a minha vida. Por quê? Porque na época, não sei como é que está hoje, mas na época, o Diocesano absorvia a melhor elite, entendeu? As pessoas mais ricas de Teresina. Então, eu podia arrochar o aluno e cobrar. Certo. E eu usava certas metodologias que eram, digamos assim, um tanto violentas para a época, entendeu? E hoje, estou vendo, é colocado em prática. Eu não admito um professor, Altário, não admito um professor de língua portuguesa, ele ensinar português só escrevendo regras na lousa. Ele tem que tudo mais estimular o estudante a gostar de ler. Leitura. É o princípio de tudo. Eu queria até, hoje, ler aqui um poema, um soneto muito bonito, de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Exatamente. Eu estava cortando o cabelo. Sim. E o rapaz chegou para mim, me reconheceu. Tá. Professor Zé Maria Olinda, agora, um soneto. Pelo amor de Deus, me diga o que é de bom neste soneto. Esse rapaz, anota aí para mim, ele também anotou. Deixa que eu vou publicar na minha coluna escorregões e dando toda a explicação. Mas, eu só ler aqui rapidamente, você vê, aqui é a minha cara. Sim. Meu coração, ó, é Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, sim. Meu coração tem catedrais imensas. Ele faz aqui uma verdadeira fotografia daquelas monumentais igrejas da Idade Média. Colunas enormes, góticas, enfeitadas de ouro, luzes, prata, ou assim por diante. Pois bem, então, faça de contas, quem está me ouvindo, presta bem atenção se você está estando diante de um templo. E um templo bonito. Meu coração tem catedrais imensas. Templos de priscas e longínquas datas. Lá para a Idade Média. Onde um lume de amor, uma luz de amor, em serenatas, canta a aleluia virginal das crenças. Uma igreja lotada de gente e o coral cantando. Na ogiva, na cúpula, fúgida e nas colunatas, vertem lustrais, lampadários, e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas, as pedras preciosas, e os florões e as pratas. E agora, como os velhos templários medievais, entrei um dia, nessas catedrais, e nesses templos claros e risonhos. E agora vem o final do soneto. E erguendo os gládios, as espadas, as armas, e brandindo as astas, as lanças, no desespero dos iconoclastas, aqueles... Sim, das imagens. É, quebrava imagens. Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Eu me arrepio toda vez que eu leio esse soneto. Eu estou acompanhando uma novela, às seis horas, aquela novela Tempo de Amar, né? Sim. Tempo de Amar, é. Eu não sou noveleiro, mas que novela boa! Que novela bem escrita, bem elaborada, artística. A linguagem é bastante voltada para o lusitano. Eu sei. O português, ele não gosta de usar o gerúndio. Ele gosta de usar o infinito. Pois não. Eu estou aqui a responder você. Sim. Isso lá em Portugal. Tá. Aqui no Brasil. Eu estou aqui respondendo. Você, entendeu? Aham, sei. Lá não se usa gerúndio na novela de ponta-ponto. Nada, nada. E a segunda pessoa, a concordância de tratamento. Entendeu? Ou então mesmo, o uso do verbo, segunda pessoa. Tu deves. Ah, sim, eu sei. Rapaz, as colocações pronominais, gramaticalmente corretas. Sem falar nos costumes de época. Sim, sim. Aqueles chapéus da época. Ah, a indumentária, né, professor? E outra também. Não tem esse erotismo exacerbado como a gente vê em outras novelas. É um motão romântico, bonito. Até uma criança pode assistir aquela novela. Eu sei. Professor, continuando aqui nessas provocaçõezinhas. O senhor falou do si, né? Ah, sim, o si. O senhor, quero que o senhor continue isso. O si. É uma desgraça, o si. No texto de muita gente. O si, quando ele tem uma ideia apassivadora, isto é, uma ação passiva, entendeu? Vamos dar um exemplo. Vende-se casas. Sim. Vende-se casa. O plural seria vende-se casas. É um exemplo tão corretivo que dificilmente a pessoa erra. Embora que a gente veja por aí. Só vende-se, né? Vende-se casas. Vende-se. Vende-se. E bota no plural. Casas são vendidas, né? São vendidas. Então, vende-se casas. Vende-se casa. É assim por diante. Mas, às vezes, principalmente quando o senhor está meio distanciado e tudo, é danado para a pessoa escorregar. Por exemplo, aqui nesta livraria, encontra-se, toda semana, um livro bom, entendeu? De lançamento. Aliás, encontra-se um bom livro, entendeu? De lançamento. Ou então, aqui nesta livraria, semanalmente, encontram-se livros de lançamento. Novos. Entendeu aí? Encontra-se, sim. Mas, principalmente, quando este velho está deslocado, muitas de erra. Hoje, ontem, quando mandei o texto da minha coluna para o meu norte, escorregando no português, eu captei, eu pesquei um erro de concordância lá do Tribunal de Contas aqui do Estado. Sim. Baixa e ataca. Certo. Entendeu? Me diga assim, por exemplo. Exatamente. Eu disse pelo menos dessa concordância. Sim. O A de, o A e o O. Como? Ah, o verbo, não. É o verbo haver, no caso, né? É. Muitas pessoas, Hão de V, ou Há de V, Hão, Há. Essa parte, muita gente também tem dificuldade às vezes, né? É o verbo haver, ele só fica impessoal. Ele só fica impessoal quando ele dá a ideia de existir. Entendeu? Sim. De existir. Um fenômeno aí natural e tudo. Vamos dar um exemplo. Há muita gente nesta praça. Entendeu? Sim. Existe. Olha aí. Existe. Há muitas pessoas nesta praça. Olha o plural. Não tem problema. Tem que ficar no singular. No singular. O quadro da ideia de existir. Não entendeu? Sim. Você pode até dizer assim, existem, existem pessoas, entendeu? Você não vai dizer, existem pessoas. Aí vão morrer logo. Aí logo. Exato. Ainda tem outra coisa a acrescentar. Também em locução verbal, isto é quando acompanhar de um auxiliar. Por exemplo, deve haver muitas aulas nesta escola. Deve haver. Certo. Quer dizer, o verbo auxiliar deve e também o verbo principal haver tem que ficar no singular. Deve haver. Deve haver. Agora, quando você dá a ideia de ter, de possuir tudo, entendeu? Aí é outra coisa. Neste caso aí, hão de se aproximar muitas pessoas. Isto é, terão de se aproximar muitas pessoas. Ah, tá. No sentido assim de ter. Sim, sim. Professor, o senhor, o senhor, quanto tempo tem de magistério? Eu já parei. Sim. Eu me aposentei pelo IFE. Sim. E continuo. Eu não sei, entendeu? Sim. Eu não sei o que é doença, graças a Deus. Aham. Não sei o que é uma dor de cabeça. Mas, gozo de bastante saúde. E, quando eu vou ministrar uma aula, posso passar duas, três horas em pé sem precisar de me sentar. Certo. É um orgulho que eu tenho, uma vaidade. E, quando eu me aposentei, eu me desliguei mais assim de escola, passei a escola para outras, para uns amigos, algumas amigas. Certo. Entendeu? Trocaram o nome da escola, eu sugeri. Uhum. E, hoje, eu vivo, assim, de ministrar cursos. Certo. Cursos, prefeituras por aí que me convidam. Ah, claro. Grupos de estudantes. Aham. O último que eu dei, o último curso que eu ministrei foi no Tribunal de Justiça Eleitoral, aqui em Teresina. Foi, não? Mas, foi só a manhã todinha. Certo. Entrei oito horas, saí meio-dia sem me sentar. Sim. Me diga. Um dia, o outro, foram dez dias, na Justiça Federal. Dez dias. Cinquenta e tantos profissionais. Me diga, para a gente se despedir, alguma palavra sua para os colegas do magistério. Nesse tempo, nesses tempos difíceis e que, muitas vezes, o professor é agredido, é que o professor é mal remunerado, é desrespeitado, porque, no Japão, o imperador só se curva para uma pessoa, o professor. Eu uso uma metáfora para esses professores que vivem constantemente em greve e tudo. A comida está na mesa. Quem quiser, coma. Se não gostar, saia. Mas não saia falando da comida. Entendeu? Professores, não estão satisfeitos com a questão de salário? Isso caiu fora. O problema, sabe o que é? É que há uma oferta demasiada, entendeu? De vagas para o magistério. Se fosse uma profissão de rara procura, eu queria ver. Entendeu? E a outra, principalmente, se referindo à violência dentro das salas de aula, muitas vezes, a culpa é de professores. Professor hoje, muito mais do que antes, tem que ser líder e não autoridade. Eu, por exemplo, antigamente, eu tinha mania, faz tempo já, isso foi no início da minha profissão, colocar aluno para fora, por não nada. Isso é terrível, é massacrante. Aí, o tempo foi me ensinando. Sabe o que eu fazia? Eu comecei a fazer amizade com os moleques, com os danados. Entendeu? Dava tarefa para eles. Entendeu? Eles gostavam de sentar lá atrás, eu chamava, rapaz, porque sempre eu obrigava meus alunos a apresentar em público os seus trabalhos. É língua portuguesa. Você vai para um curso de línguas, principalmente o inglês, que é muito comum. Tem que falar. O que é que fazem? O professor manda a pessoa ler bastante, falar bastante, escrever, né? Pois bem, então o que acontece? O professor de língua portuguesa fica colocando regra na lousa. Não dá. Tem que estimular o estudante. Eu me lembro, uma vez, eu lendo Vozes da África, de Castro Alves, lá no Colégio das Irmãs. Rapaz, quando eu terminei, no meio do poema, que é longo, algumas alunas estavam lacrimejando. Entendeu? Elas gostam, estavam se deliciando com o poema, que é lindo demais. Navio Negreiro, melhor ainda, porque é o sofrimento do escravo, do africano. Então, a pessoa tem que viver. Muitas vezes, uma freira, uma vez, foi assim, você, professor Zé Marinho, você é muito imoral. Porque você é assim, de uma sensualidade, quando lê um texto que fala do corpo humano, você fala, professor, o que eu vivo, eu sinto. Entendeu? Por exemplo, o Alain Bilal, que tem poema, que fala do corpo de uma mulher. O que é que eu posso fazer? Entendeu? Aí tem um livro, de um jeito. E jovem, né? Adolescente, certíssimo, vendo aquilo ali. E o professor, ele tem que ser, aliás, todo profissional, tem que ser entusiasmado. Tem que ser entusiasmado, gostar do que faz. O mal de muitos professores, oh, meu Deus, mais uma aula hoje. Pais, eu passei mais de 20 anos, dando aula de manhã, de tarde e de noite. E não me cansava. Eu só tinha o final de semana, a partir de sábado à noite, que eu saí com minha mulher, a gente namorava ainda, ela foi aluna minha no Diocesano. E com ela, eu me casei. Pois bem, então a gente saía. Não tinha tempo durante a semana. E quando vieram os filhos, do mesmo jeito. Eu penei. Só tinha o final de semana. Por isso que, numa época, eu comprei a Kombi, para colocar todo mundo dentro e passear por aí. Entende? Eu gostava de uma... Eu ia dormir, às vezes, uma hora da manhã. Lendo, lendo, lendo. Me preparando para dar aula. E nunca fui desse negócio. Está com o livro aberto, papelzinho. Não, não, não. Eu não me preparava dessa maneira. Eu me preparava sentindo tudo aquilo que eu iria dizer em sala de aula. Assim como eu me preparei, até improvisei, falando o que eu sinto, do que eu vivo. Mesmo tropeçando em alguma coisa. Mas é a minha natureza. Meu coração tem catedrais imensas. E, professor, que se quiser, hoje, não ter problema com o estudante, pelo menos dirimir, ele deve fazer amizade com seus estudantes. Provocá-los para gostar da disciplina. Perfeito. Entendeu? Vamos entrar. Muito bem. Pois é, meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com o professor José Maria Vasconcelos. Sarau 16, só para vocês. Obrigado. Oh, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, feito com todo carinho, só para vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui pelos nossos estúdios, com o Carlos Belo e o nosso câmera, Iomar Silva. Nosso câmera externa, Ribamar Borges. A nossa editora, Tatiana Guimarães. Lá no suíte, nós temos o Cadu, o Guilherme e a Kelly, diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Sequeira, diretor operacional, Jairo Araújo, diretora-geral, Cristiane Sequef. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temício Glees de Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Fiquem com Deus, lembrando sempre às terças 21 horas e aos sábados 19 horas. Eu vou, mas eu volto. Eu volto, eu volto, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.